Ai, meu Deus, cadê vocês? Toma aqui, toma aqui, toma aqui! Ai, gente, começou a gravar, vamos falar com o pessoal? Sim, sim, sim! Então vem cá! Ai, gente, eu sou a Rafa! Oi, gente, eu sou a Sarah! Ai, gente, eu sou a Lula! E hoje em dia a gente vai gravar um vídeo sobre o legal que é... Jogando os cabos do Vilmaço Shake! Então não esquece de deixar o like, se inscrever e... Roda a vinheta, Eva! Vamos lá, gente, hoje a gente vai passar o que, Sarah? O tema? Corrida de novo, gente! De novo, gente, porque a Sarah quer fazer o quê? A revanche! Vocês podem ver... Fica na minha cabeça! No próximo vídeo que a Vitória vai lançar... Isso, boa! No próximo vídeo que a Vitória vai lançar, ela vai estar falando que eu quero a revanche! Então, por isso que a gente está fazendo esse vídeo com a revanche! Então vamos lá, um, dois, três, e já! Não, Vitória, quando você me empurra... Caí, gente! Eu também caí! Acho que a Lorena está na frente, né? Tá. Gente, a Lulu está na frente, né, Lulu? Dessa vez não vai ser, eu acho que eu vou ganhar. Não vou me garantir, cara! Se garantir, Sarah? Não, não! Se garante, cara! Ah! Eu caí! Tô na frente, gente, mas eu não vou me garantir porque eu não gosto... Ai, caí de novo! Eu sempre falo pra vocês, né, gente? Eu não gosto de me garantir e tal, porque... Ai, caí de novo! Apertei... Ai, caí... Consegui, gente! Olha! Tô passando! Olha a Lululô, a Sarah tá ali, né, gente? Então vamos rápido... Ah, de novo! Tá escrito aqui pra me passar. Eita, gente! Caiu um outro de... Granulado, sei lá o que é o nome. Confete. Passei a Sarah! Ah, a Lorena me empurrou! Vixe! Esse jogo dá pra empurrar, gente! Porque assim, a gente encosta e não passa, dá pra empurrar. Oi! A Lorena tá preso, Vitória! Gente, a Lorena passou, eu! Passou? Passou. Ah, não vai ser nem a revanche. Vai ser a revanche da Lorena. Que, gente, a Lorena sempre fica em terceiro, gente. Eu não tô conseguindo passar essa. Agora eu passei a Vitória. Já passei! A Lorena, eu acho que vai ficar em primeiro. Vou morrer. Não tem muita... Ah, por quê? Tá toda hora prestando pra gente passar a skin, né? Gente, a Lorena tá onde? Sei lá, não vou fazer nenhuma ideia. Pois eu sei que eu tô atrás da Vitória. Não! Acho que não pode pisar no vermelho, gente. Eu também acho. Não, aí depois pode, né? Não, né? Gente, tô nervosa. Gente, vocês não viram o nosso... O nosso... Nosso vídeo de corrida. Oxê! Não entendi. Calma, esse, 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 esse... Ganhei. Já tô passando. Já tô no... Morri! Eu e a Lorena tamo na frente. Ai, gente. Não, vou cair! Ai, meu Deus. Voltou desde o começo, sério? Acho que esse aqui era o... Ah! O que é que tá, Vitória? Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, a Vitória me empurrou, gente, aqui no meu... Nossa, trouxe o meu nó rápido. Eu pisei no vermelho e não morri, sabia? Sério? Uhum. Não, Vitória! Eu fiquei na cabeça da Vitória. Onde a Lorena tá? Gente, a Lorena já até sumiu. Ela saiu da brincadeira, gente. Eu brin... Ela tá brincando. Tô brincando, tô brincando, gente. Cadê você, Lu? Tô aqui no X azul. Ah, gente, ela tá ali, olha. Ela não tá muito longe da gente, não. Não? Não. Glória a Deus. Pelo menos de mim, né? Ah. Eu também tô atrás de você, Vitória. Vamos fazer um desafio pra eles? Sim. Hum, deixa eu pensar. É... É com dedo. Deixa o like, se inscreve no canal com... O dedo mindinho, que tal? Pode ser. Pode ser? Uhum. Então tá. Gente, se você... Deixa o like, se inscreve no canal com o dedo mindinho. E se você conseguiu... Deixa no comentário do story desse vídeo. É, gente, que a gente vai... Ai, a Vitória me passou! Passei! Mas pela Sarah não conseguiu, né? Tô na frente, gente. Ai, meu Deus, morri. Eu tô nesse, Lu. Mas eu já passei. Gente, passei elas duas. Milagre aconteceu aqui, né, gente? Porque a Lorena tava na frente de todo mundo. Não sei como eu passei elas, gente. Mas tá bom. Sarah, eu já passei você. Ai, morri! Fala sério, gente. Esse daqui, rosa, tá difícil. Olha a Lorena ali. A Sarah também, gente. Tá atrás da Lorena. Ai, gente! A Lorena tá na frente. A Lorena tá na frente, gente. A Sarah tá atrás. Engraçado que a Sarah nunca consegue, né, gente? Não sei o que acontece. Também não. Não! 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 A Vitória ficou grudada, não trouxe ou caiu. Acabei de ver ali. Consegui. Ai, gente. A Lorena tem que... A Lorena... A Lorena tá na frente, né, Lu? Entendo ainda. Já tô no X. Não, é pra Vitória que tá ganhando? É verdade, né, gente? A Vitória ali é dela trazão. Trazão, Lorena? Trazão. Trazão. Ai, Vitória pulou. Eu pulei na cabeça da Vitória! Vitória! Não, Vitória! Ela tá me empurrando! Não! Morreu! Isso que dá, ficar me empurrando. Ai, troço. Quero ir pular! Tem que ir assim, gente, com a câmera em primeira pessoa pra poder conseguir. Ah, obrigada por falar. De nada. Sou boa, gente. Eu perdi pra ela. Não, vamos ver se é boa. Gente, não sei onde ela... Eu vou matar, cara! Passei a Vitória. Ai, gente, elas passaram eu, caraca. Agora não sei onde vai terminar esse parkour aqui, gente. Porque a Vitória tem que mudar o tamanho desse parkour. Vai ter que terminar no fim. Ai, escorreguei. Se tiver lá a taba de forradora, eu vou dar uma volta com o pessoal, né, pessoal? É pra mostrar até onde a gente foi, né? Que daí é que até onde a gente foi, a gente foi. Oi, Vitória! Oi, Vitória, cadê você? Eu tô ali. Gente, a Lorena tava muito na frente, cara! Se eu ficar em segundo, tá bom, né, gente? Pelo menos. Vitória disse que ela tá lá na frente, ó. Olha, olha, olha onde ela tá, Sarah. Meu Deus! Gente, a Sarah, então, a Sarah... Pra mim, ela tá longe. Imagina pra Sarah, gente. Olha onde a Sarah tá. Eu tô atrás aqui. Nossa, ela tá lá na frente, ó, Gil. Eu acho que ela vai ganhar a primeira vez. Gente, sabe qual é o ruim desse negócio? Porque ele... A gente morre... E o que acontece? Demora pra voltar. Pra cair, né? É, tipo, se você morre e volta rápido, aí é melhor, né? É. Já vai rápido que daí a gente já continua fazendo. Só que não, isso aqui demora. E se você gosta de vídeo como esse, não perca tempo, gente. Se inscreve no nosso canal, aperte o sininho de todos, pra não perder nenhum vídeo novo. Que a gente tem... Quantos vídeos, Sarah? 212, eu acho. Oi, Vitória! Rafael Alves, do Santo Correio! Oxi! Morri! Eu tô na frente. Qual que é esse daqui? Esse daqui é azul? Ah, não é. Olha esse daqui, ó. Olha. Gente! Tô triste. É isso que dá, né? Eu também fico triste. Isso que dá o quê? Como assim? O quê? Você falou isso que dá, né? É, que você sempre ganha. Agora, pelo menos... Alô, Nathalie! Eu tô chegando perto dela! Ah, cai. Cai, cai, cai. Não, não, não! Eu voltei pra cá, eu voltei pra cá, eu voltei. A Leona tá nesse daí. Isso aqui tá um pouquinho difícil, eu também caí aqui, eu já vi que caí agora. Já passei. Passou, Alô. Calma, gente. Calma. Passei, passei, passei. Tá calma nessa hora. Opa, opa. Não! Não, não, não! Isso é muito difícil porque ele é muito fino. A Leona também ficou parada nesse, sabia? Socorro, Deus! Estamos sim. É que eu tô atrás. A Leona nem precisa pedir socorro, gente. Eu tô lá na frente, então, já quase passando. Nossa, Leona, obrigada. Obrigada pela humildade. Já tô nos cerdinho. Olha aqui, tá? Gente, tem um ali que é muito difícil que eu já tô até vendo que a Leona vai morrer. Muito? Muito? Sim. E qual? Sabe aquela linha que a gente demora pra passar? Qual? Que... Que é a defininha? Isso. Sei. E adivinha, ainda tem o seu negócio vermelho que você tem que pular. Nossa! Você já passou esse? Ah, não. Gente, eu tô na frente da Sarah. Tá, meu Deus. Ela não tá em mar. Ela já passou esse. Já mesmo. E eu achando que ia ser mó difícil, gente, pra ela. Né? Mas quando vocês dizem, ela deve ter ficado meia hora enquanto a gente tava lá atrás, né? Ah, eu tô passando o que faço? Gente, esse gruma shake aqui não deixa nada fácil, não, né? Né? Mas eu já tô... Não tem nada aqui de gruma shake, mas a capa do troço que tá de gruma shake, né? Não tem nada com gruma shake, né, galera? Mas o... Mas o... É verdade. O chão... Oi, Vitória! Você... Cadê? Oi, Vitória. Oi, Vitória. Eu olhei pro lado. Eu olhei pro lado. Gente, a Lorena tá muito longe. Igual tava, né? Ai, esse fininho é o que quebra, gente, gente. Porque eles... Opa, que eu passei a Vitória. Pronto. Eu passei a Sarah. Não passou. Esse rosa aqui tá difícil. Ai, morri. Toda vez que a gente morre, aparece... Gente, engraçado que, assim, eu morro, aí a Sarah passa na minha frente. Aí a Sarah morre e eu passo na frente dela. É. E eu morro e ninguém passa na minha frente. Lógico, né? Olha onde você tá! Vitoria! Olha! Galera, olha isso! Não, mas eu não quero... Calma aí. Eu vou ir assim, ó. Ah, é só nesse daí. Onde você tá pra mim? Gente, a Lorena tá muito longe da gente. A gente não vai conseguir passar ela, eu acho. Eu tô vendo ela. Nossa, falta mais de 10 aqui pra gente conseguir jogar ela. Gente, como que a Lorena tá passando tão rápido assim, cara? Como eu não sei. Gente, eu não quero jogar mais com a Lorena, não. Só hoje, né? Porque você sempre ganha. Vitória, eu vou ser ali, Vitória. Ó, espera. De terceira, a Lorena... Vitória, você? Tá bom. De terceira, a Lorena passou pra muito, né? Né? A gente não... A cidade dela sempre fica no último. Agora o jogo... Tadinha. Que tadinha. E eu não vou ter minha revanche. Nem você com a Vitória revanche, você com a Lorena. Vixe, a Sarah nunca ganha, né? E fiquei em primeiro. Tipo, a Lorena também nunca ganhou. Sempre eu. Mas assim, nenhuma das duas nunca ganhou, né? Engraçado. E normalmente eu sempre fico em segundo. E hoje eu vou ficar em segundo de novo. Eu só fico em segundo. Oh! Já me cansa, né, galera? Me cansa. Oxi, gente, apareceu uma coisa aqui na minha tela. Sarah, ninguém nunca faz revanche com a Sarah, porque a Sarah nunca ganha, né? Ah, daí também não tem graça. Onde ela não tá? Sério, agora eu perdi a bonequinha dela. Nossa, a bonequinha dela tá muito pequena, porque ela tá muito longe. Como assim? A bonequinha dela tá bem pequenininha. Pra você ir? Porque ela tá longe ou não, tamanho? Tá dentro? Ah! Eu tô na escola preta e branca. Eu tô vendo. E essa também? Oxi, eu vou pular pra lá. Não. Ah, tudo isso trouxe. Só tô vendo a Victoria. Ah, sua escola, lógico. Ela tá vendo pra me ver. Vai que o jogo vira, gente, igual no último vídeo. Se vocês não viram o último vídeo, gente, corre lá pra ver, porque tá muito legal. O último vídeo, gente, o que acontece? A gente vai deixar a capa aqui do lado pra vocês. E o que acontece? No último vídeo, o jogo virou, né, gente? A Sarah foi tentar tirar o... Não. Não, o menino empurrou. O menino empurrou. Eu. A Sarah. E o que acontece? A Sarah ficou... Eu acabei caindo da escada. Isso, e eu fiquei em primeiro, gente, sendo que eu tava atrás da Sarah. Não, era nem escada, né? Gente, ela tá chegando. Ah, meu Deus, ainda falta um pouco. Ela tá lá atrás, né? Ela deve estar falando, ah, eu posso morrer à vontade. Quem? Você. Eu não. Tinkin, a gente tá muito nervosa, né? Não, o Vitor não tá chegando. Vitor, onde você tá? Vitor, você tá tão pequenininha, ó. Meu Deus! Gente, coloca o replay aí, o Vitor. Devagar. Nossa, cara! O que foi? Eu virei pra trás. O Vitor vai colocar o replay. Você virou pra trás? É? 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 Ai, a Sarah tá nesse, gente. Ela morre nesse, né? Pois agora eu já não morri. Eu passei por outro. Quando a Vitor chegou, eu passei. Obrigada, Vitor, por chegar aqui. Agora, né? Ah! Quem tá com o som? Alô, eu tava aqui agora. Quem tá com esse som? Não é. É o seu. Não é? É o seu. Ai, gente, desculpa pelo som, tá? Ah! Alô, eu tava aqui agora, é sério. A Vitor, ela é. Ah, eu tava voltando. Dica, gente. Passar assim, ó. Em qualquer fino. Eu não vou conseguir passar nunca. Deixa o like, gente, pra ele me ajudar com o dedo do vidinho, tá, gente? Deixa o like, gente, pra ele me ajudar. Ai, tem uma coisa difícil de passar. Ela é passar mais rápido que a gente. Parece que ela é pró. Parece que ela é pró, né? Quem vê assim, acha que ela é pró, né? Mas ela é. Não é, não? Os mais difíceis, a gente que era pra tá passando ela. Os mais difíceis, a gente que não tá passando ela. Os mais fáceis, ela não consegue. Os mais difíceis, ela consegue. Né? Olha. Mas depende da pessoa, que ela acha que é difícil ou não, né? Ah, é assim, claro. Passei a Vitora, faz tempo. Ai, gente... Ah! Tô desculpa. Ai, ela tá morrendo. Ela tá morrendo, porque se ela achou... Se ela deu esse grito, gente, é porque ela tá morrendo. Quando a Vitora deu uma caidinha, ela passou e a gente não passou mais ela. Ah. A gente nem mais vê a cor da boneca dela. Cor de qual, da Lorena? Da cor da boneca dela. De quem, da Lorena? É. Porque ela passou. Eu acabei de passar esse. Acabou? Você já tá na frente. Não tô falando pra Vitora que eu já passei esse. Claro. Lógico que você já passou, né, Lorena? É o mesmo parco? Deixa eu ver ela aqui. Sarah, não tem nem tempo de parar que ela já tá na frente. A Vitora, onde você tá? Você tá vendo ela? E por que ela tá me vendo? Tô na frente dela. É porque eu só consigo olhar ela, né, Sarah? Ali é a lua! 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 Olha pra aquelas bolinhas! Tá. Olha eu aqui! Aqui! Uai! Eu pulo aqui, olha! Vira pra cá, mais pra cá. Gente, vocês viram o que eu consegui fazer? Oi! Eu tô quase chegando na lua. Ah! Não, 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 não. A Vitora não me passou, né? Não, não. Eu tô nesse, só que o da outra fase. A Vitora tá grudada aqui em mim, gente. Foi, foi, foi. Gente, tem quantos desses, né? Bastante, né? Três desses aqui, gente. Caraca. A Sarah faz ver... Ah, nossa, esse daqui. A Sarah faz vermelha, gente. Ah, morri! Ai, viu? Você fez eu cair. É pra onde? Ah, mas eu tô ali. Gente, a Sarah tá ali, ó. Deixa eu passar igual a Vitora falou. Vem aqui, passa mais rápido. Passa, medir que é boa. Soprou. Opa, que eu não apertei o checkpoint. Ah! Eu caí, eu caí, eu caí. Eu embuguei. Mentira. Embugou não existe, né? Eu embuguei. Ali, Vitora, o final, a Lorena já tá chegando. É, gente, a Lorena ganhou já. Já vai se garantir, Lorena? Lógico! Não. Só conta uma fase pra ela chegar aqui. Eu não quero nem ver. Cheguei! Gente, a Lolo ganhou. Parabéns. Agora tá na disputa igual da Vitória. Exatamente, gente. Gente, pra quem você tava torcendo antes da Lorena chegar? É, gente. Antes da Lorena chegar, tá, gente? Porque não vale passar e vir até o final do vídeo, né? E falar que tá torcendo. Mas já tá no final, porque a gente falou muito bom. Ah, não tenta perder o volante. Oi, Vicky! Eu olhei pulando, V. Não posso olhar agora, Lô. Tô concentrada. É que a Vitória quer me passar. Ah. Acho meio difícil de passar, hein? Vou pegar um prêmio. Eu vou me garantir já. Ixi, gente, essa hora você garantiu. Então, vamos lá. Pode ser que até o final dê tudo errado passar. Então, vamos lá. Eu me garanto. Vou ficar em segundo lugar. Ah! Já ouvi que eu olho você aí nessa escada rosa. Vou ficar em segundo lugar. Eu me garanto, eu me garanto. Boa, sua gêmea tá chegando, sua gêmea. Gêmea. Não, não, não. Meu troço pegou. Cai, cai. Eu me garanto, galera. Eu me garanto, me garanto, me garanto, me garanto. Se esse negócio não demorava tanto... Não, não. Ufa, caiu também. Eu me garanto, galera. Eu me garanto, me garanto. Tá falando tantas vezes, gente, que tá me irritando. Oi, Sarinha. Olá. Eu me garanto. Eu me garanto. Já passei você, Saru. Eu sei. Eu pulo alto, Saru. Pode escolher para o meu hotel. Saru, pulo alto. Eu sei. Você comprou, né? Você pegou, né? Quer dizer. É, peguei. Esqueci de pegar. Ah, Vitor, tá lá atrás, não. Posso morrer quando você quiser. Nossa, gente. Bem humilhosa. Não sei, Vitória. Tá quase perto de você. Quase, né? Não perto. Tá torcendo pra ela, ou não, nena? Sim, porque eu sou a gêmea dela, entendeu? Vitor, vitor, vitor. Morre, morre. Para, Vitória. Não pode fazer isso. Gente, ela queria tocar na tela, mas ela levantou pra não morrer, quer ver? Mas ela tem que morrer, gente. Para, Vitor. Você quase quer morrer. Vai, Saru. Ela tem que morrer. Cheguei. Isso, não. Pessoal, conseguimos. E eu morri, gente. Uhul. Primeiro, mas que eu vou ficar em terceiro. Primeiro e último, gente. Porque senão vai ficar assim. Tô voltando. Peraí. Primeira vez. Primeira vez que você fica em primeiro. A Sara sempre ficou em segundo, gente. Então não vai mudar nada se a Sara ficar em segundo, não. Né, Sara? Uhum. Mas vem aqui. Ih, gente. Virei um nubi. Um nubi. Um nubi. Ah, lógico que você tá no final, né? Nada do que mais. Ah! Ah, vamos botar uma corrida. Passei, gente. Consegui. E cara, foi o último. Vamos ver aqui. Eita, gente. Fui rápido. Então vamos lá, gente. Olha só. Tem esse negócio aqui também. Cadê vocês? Vem cá, gente. Eu tô forrando. Socorro. Meu Deus, gente. Olha isso com a Sara. Olha pra cima. Sério. Olha pra cima. Tô falando sério. Cadê? Olha bem pra cima. Olha a Sara. Olha pra sentar. Gente do céu. Vem cá. Vem, gente. Pra gente dar tchau pro sol. Peraí. Bora, bora, bora. Vem todo mundo. Vem, Lu. Vem, Lu. Olha aí, gente. Que lindo andando. Sara. Vai, vai, vai. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês gostaram. Deixa o like. Se inscreve no canal. Beijos do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Eba! Eba!